Oi, ah, 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 oi, ah, 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 oi, ah, 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 ah Didi é demente, porra Vamos brincar só que por um momento Daquela coisa que você mais gosta De cavalgade, se sentir cavola Sentando na pica do pinto que bota Daquele jeito que você não esquece E do jeitinho que me fez gamar Tu sentou gostoso, eu quero de novo Você rebolar no pipi sem parar Tu sentou gostoso, eu quero de novo Você rebolar no pipi sem parar Tu sentou gostoso, eu quero de novo Você rebolar no pipi sem parar Eu falei, foi pra euar O Jorge do Ademez falou Vai, 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 vai devagar Didi é demente, porra Vamos brincar só que por um momento Daquela coisa que você mais gosta De cavalgar de cinta de cavola Sentando na pica do preto que bota Daquele jeito que você não esquece E do jeitinho que me fez gamar Você tô gostoso, eu quero de novo Você rebolar no pipi sem parado Você tô gostoso, eu quero de novo Você tô gostoso, eu quero de novo Você rebolar no pipi sem parado Você tô gostoso, eu quero de novo Você rebolar no pipi sem parado Eu falei O André Medes falou Vai devagarinho o quarto